Oiê, para a segunda maquiagem eu vou começar com a base da Miss Rosé, a minha cor é a Faire, e hoje eu vou fazer uma coisa mais clássica, com a paleta da Pink 21 Romântica eu faço blush, contorno e iluminador, para dar forma ao meu rosto, para os olhos. Vou usar de novo a paleta da Miss Rosé, a N7C, e vou aplicar um laranjinha em todo o meu olho, tá, esfumando no côncavo e na pálpebra móvel, beleza? E vou aplicar um amarelo no canto interno, tudo mate, se você quiser usar alguma cintilância fica à vontade. Finalizo com máscara de cílios da Miss Rosé e batom vermelho da Avon. Gostaram? A gente se vê no próximo vídeo, tchau!